Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar do episódio 37 de Super Dragon Ball Heroes. É isso mesmo, eu vou falar novidades desse episódio e também aí a data de lançamento. Para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixe aí seu likezão, a sua inscrição e compartilhe esse vídeo galera com todos os seus amigos. A meta de likes é de 100 likes e de 1000 visualizações. Eu conto com a ajuda de todos vocês. E na descrição galera, aí eu vou deixar o meu Instagram que é arroba canal do Bucky. Futuramente teremos aí sorteios lá no Instagram, então eu peço para todos vocês me seguirem lá. E o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky. E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lembrando, é o terceiro grupo aí do canal e em cada grupo tem mais de 200 pessoas. Que lá você pode fazer amizade com todos os otakus e também compartilhar os seus vídeos e o seu canal no YouTube. Beleza? E galera, no vídeo anterior eu falei aí que ia divulgar um canal se o meu vídeo batesse mais de 100 likes. E bateu e agora eu vou divulgar aqui a pessoa que eu escolhi. Eu pedi os likes e também que a pessoa comentasse aí algo diferente nos comentários. Que era no caso a respiração que a pessoa mais gosta. Ele comentou e agora eu vou divulgar esse meu amigo. Eu peço que todos vocês passem aí no canal do meu amigo AndersonSan.v2. Beleza? Passem no canal dele galera e se inscrevam. Eu aí estou inscrito como está mostrando aí para todos vocês. Galera, como no vídeo passado não batemos 200 likes. Eu falei que ia divulgar duas pessoas se batesse 200 likes. Só batemos 100 likes, então eu só estou divulgando uma pessoa. Mas assim, para não ficar injusto, eu vou fazer divulgação surpresa para quem comentar aí nesse vídeo. É isso mesmo, qualquer tipo de comentário que você fizer aqui nesse vídeo pedindo até salve ou coisas do tipo. Eu vou estar divulgando você. Beleza? Então é só deixar um comentário aí que no próximo vídeo que eu vou fazer. Eu vou estar olhando todos os comentários desse vídeo e aí te divulgando. Independente do seu canal e também independente aí do seu conteúdo. Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar. Galera, o episódio 36 de Super Dragon Ball Heroes terminou aí com o céu, digamos salvando a pátria. No caso salvando o Goku e seus amigos aí de serem mortos por Goku Black. Que no caso ele tinha destruído o planeta que todos estavam presentes. E algo que foi muito intrigante que nesse episódio 36 apareceram duas pessoas misteriosas que Goku e Vegeta conheciam. Mas só que assim galera, lembra aquele episódio 34 quando apareceu um rapaz encapuzado que Goku Black conhecia ele? Então, possivelmente possa ser ele que apareceu. Mas você fala, poxa Buck, mas apareceu dois e no episódio 34 era só um homem encapuzado. Então galera, nesse episódio 36, Goku Black ele disse que lutou com vários Goku de vários universos. Então assim, ele tem o seu universo, mas ele destruiu o seu universo. E assim, no caso, se o Goku e o Vegeta do universo dele perseguiu ele por todos os universos até chegar nesse momento. Então, poxa Buck, seria um Goku e o Vegeta Shenon 2? Não, poderia ser um Goku e o Vegeta multiverso, digamos assim. É pelo fato de ser de outro universo e também Goku e o Vegeta reconhecer eles. E Buck, quem apareceu no episódio 34 aí que solou o Cooler Gold e também o Frieza Gold? Quem foi? Foi o Goku do multiverso. Vamos chamar ele assim, Goku do multiverso e Vegeta do multiverso. São esses dois personagens que possivelmente aí apareceram no episódio 37. E no episódio 34, se vocês quiserem olhar aí de novo, o rapaz ele é bem parecido aí com o Goku. Então assim, esses dois possivelmente tendo aí, sendo na verdade, Goku e Vegeta do multiverso. Porque Dragon Ball Heroes, galera, eles trazem sempre novidades em cada episódio. Então agora, galera, eu vou falar um pouquinho da possível data de lançamento do episódio 37. Assim como Dragon Ball Heroes, ele fica entre o meio ao final do mês de lançamento. Então, possivelmente, seria estreado no dia 18 ou 25 de julho. Então assim, ainda falta chão pra caramba, eu vou estar pesquisando mais sobre isso. E eu vou estar trazendo mais vídeos no canal sobre Super Dragon Ball Heroes. E também aí, teorias e histórias aleatórias sobre esse universo maravilhoso. Beleza? Galera, eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram aí no meu vídeo anterior. Um salve aí para o Pedro Vieira Game, para o Mate, meu amigo aí Mate, que eu já divulguei no canal. E futuramente vou estar divulgando de novo. Para o Cadu Otaku, para o Andinho Games, para o AndersonSan.v2, para o Italo Alves, para o Henrique Gomes, para o Tio Meliodas, para o King, para o GZNNXL, para o Daniel do Fogo, para o Yari Santana Araújo, Para o Pedrador, para o Atu X-Force, para o RLLendas, para o Red, para o Gabriel Games, para o canal AntonyFF. Um abraço e um salve para todos vocês. Se vocês querem aí um salve no próximo vídeo, é só deixar aí o seu nome nesse vídeo. Beleza, galera? Galera, o vídeo foi rápido, foi informativo, porque acabei de ver o episódio 36 e quis trazer essa novidade para todos vocês. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.